Oi gente, eu sou a Raquel do Vão Boa Lentura Oi, tudo bem com você? Eu sou a Andressa do blog Livros do Chocolate Quente E esse é o nosso amigo literário É uma ideia muito legal porque a gente tem ideias super diferentes Os livros que eu gosto e ela não gosta e vice-versa E sempre a gente acaba discutindo, né, por causa dos livros, que as opiniões nunca são as mesmas E a gente vai falar sobre um livro muito polêmico O livro da vez que eu vou discutir com ela é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes Pra quem conhece a Raquel sabe que ela odiou esse livro E eu, ao contrário dela, amei o livro E eu vou defender o livro e ela vai criticar, porque ela adora criticar, né Eu descobri Como Eu Era Antes de Você através do blog Eu via algumas pessoas comentando e falando que a leitura era muito boa, muito emocionante, blá 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 Então eu resolvi comprar o livro, na verdade eu nem lembro se eu comprei ou se me deram o livro Pra vocês verem o meu estado E aí, ok, resolvi ler Eu li e, cara E eu conheci justamente no blog da Kel Ela colocou até spoiler, né Ela contou o final do livro Pra explicar porque ela não tinha gostado E eu li essa parte E aí, justamente pela parte que ela me contou do final Eu quis ler de qualquer maneira o livro Aí comprei e acabei lendo e gostando muito Mesmo sabendo o final Detalhe porque a Kel falou pra mim que quando ela sabe o final do livro, ela não gosta Que foi o caso de Proibida Então esse aqui é diferente Eu sabia o final e ainda continuei gostando do mesmo jeito Eu achei uma leitura super válida Eu gostei muito do livro É um livro que passa mensagens muito legais Uma leitura super rápida E a Jojo Moyes escreve maravilhosamente bem É um livro que eu não queria largar De tanto que eu gostei dele Assim, o livro Ele começou muito bem Ele conta a história de um cara que tinha tudo E sofreu um acidente Ele fica paraplégico ou tretaplégico Eu nunca sei qual deles que a pessoa fica paralisada do pescoço pra baixo Mas é assim que o cara fica Eu nem lembro o nome dele, do personagem Pra vocês terem uma ideia Porque eu gostei do livro Enfim O cara tinha tudo No caso é o Will, né? Ela não lembrava o nome do personagem Tanto que ela odiou o livro O Will é o personagem principal E ele sofreu um acidente Pra quem não leu o livro Eu vou tentar Não contar o spoiler, né? Mas assim Nossa, não vai ter como Não contar o spoiler do livro Eu acho que não vai ter como Vou tentar não contar O Will, ele era uma pessoa muito ativa Ele corria, praticava esportes Ele não era uma pessoa parada, sabe? Ele sofreu esse acidente Deixou ele muito, muito apalado Imagina uma pessoa animada Imagina uma pessoa que sempre teve tudo Uma pessoa que Não precisava mexer um dedo Pra, sei lá Jogar um papel dele no lixo Porque tinha alguém que fizesse isso pra ele Uma pessoa animada desse jeito Óbvio que a pessoa não vai ter estrutura Pra entrar numa cadeira de roda Ele ficou revoltado com a vida Ele ficou muito revoltado E lá onde ele mora Existe aquela opção de Como se fosse eutanásia, né? A pessoa pode se internar num lugar E se ela não estiver feliz com a vida dela E nem com a condição dela Ela pode se matar E é isso que o Will tenta fazer Ele tenta alertar todo mundo da família dele Que ele não quer mais viver Ele não tem mais motivo pra viver daquele jeito E aí, a Lou entra na vida dele Pra tentar cuidar dele, né? Porque ele não pode ficar mais sozinho Aí eu fiquei pensando Gente, mas eu tô lendo no livro Pra, assim, tirar alguma conclusão legal dele Né? Tirar alguma coisa E os personagens do livro Eles tentam ajudar Esse cara Gente, eu me lembro que eu esqueci o nome dele, tá? As pessoas tentam ajudar ele Mas ele não quer ser ajudado Eu acho que é o Will o nome dele Acho que é o Will Mas ele não quer ser ajudado Ele totalmente se fecha Então é essa a minha brincância com o livro É totalmente essa a minha brincância com o Will A Lou é muito, muito sábia Assim, é uma pessoa muito tranquila, sabe? Ela tem paciência Apesar de ela ficar com raiva das agressões que ele fala pra ela Mas aí os dois se tornam amigos E aí ela tenta fazer com que o Will mude de ideia, né? Eu adorei o Will E tanto a Lou também Eu gostei dos dois Eu tenho que falar Eu amei esse livro O livro tinha tudo pra ser um livro legal Que pudesse passar uma mensagem de superação E quantos livros de superação a gente vê por aí, sabe? De pessoas na vida real Que superaram as dificuldades e tudo mais Pra você ler o livro e ficar tipo assim Por quê? Sabe? Por quê? Eu não curti o livro, cara Porque Você começa a ler Ok Aí beleza, você vai lendo Aí, putz, o cara se for um acidente Putz, o cara tá mal O cara não tá curtindo Aí ele conhece a menina Aí você fala Ela vai cantar a ajudar ele Aí você fala O cara não quer ser ajudado Isso, assim, né? Antes da vontade do livro Na vontade do livro você já chega a essa conclusão Tipo, o cara não quer ser ajudado Aí você fala Não, mas É, vai ter um final melhor Com certeza vai ter um final melhor do que o óbvio Aí você continua Aí você fala Acho que não Aí você continua Aí você fala Não, eu tenho fé na autora Eu tenho fé na autora de que ela Vai buscar uma coisa mais motivadora Pros leitores, né? Aí acaba o livro Aí o que você faz com o livro? Livro Tá? É isso que você faz com o livro A mensagem que o livro deixou pra mim foi Que somos responsáveis pelo que a gente quer da vida Tipo, eu tenho o direito sobre minha vida Por exemplo, se eu sofrer algum acidente comigo E eu ficar tetraplégico Eu não gostaria de viver Essa é a minha opinião Tudo bem Eu gosto de ler livros Que tem as pessoas que sofrem acidente Por exemplo, eu li um livro de um cara Que perdeu Ele perdeu os dois braços Duas pernas E continuou vivendo É uma história de superação Eu gosto disso também Mas da mesma forma Que a pessoa também poderia ter perdido os dois braços As duas pernas E querer não viver mais Eu fiquei depressiva Eu fiquei triste Quando eu fiz esse livro E olha que eu leio Nicholas Parks, gente Eu leio Nicholas Parks E eu não fico tão depressiva Assim que o Nicholas Parks E com esse livro eu fiquei E é por isso que eu não gostei dele O sofrimento pra mim pode ser Perder um braço pode ser terrível Falar, ó Eu perdi um braço Eu não quero mais viver Mas é pra mim É a minha opinião, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que respeitar A minha opinião De não querer viver Seja sem um braço Sem um dedo, por exemplo Sem um olho É uma opção que eu tenho Não é porque o Will, por exemplo Aqui no livro Ele perdeu o movimento do pescoço pra baixo Ele tinha a obrigação de viver Não, é a vida dele Ele escolhe o que ele quer Qual a mensagem que o livro deixou pra mim? Peraí que eu vou pensar Nenhuma A mensagem que o livro passa É assim Eu não quero ser Por exemplo A condição do Will Ele era Ele é rico Então o que ele fez? Ele ajudou Tudo que ele podia Ele ajudou ela Entendeu? Tipo, ó Pra mim não vai servir mais Mas toma pra você O meu dinheiro, por exemplo E faz o que? Faz seu pé de meia Cuidando de mim aqui E a sua vida tá encaminhada Sabe? Não foi uma coisa assim Ah, eu vou morrer E dane-se todo mundo Ainda resolveram fazer um filme desse livro Gente, por favor Resolveram fazer um filme desse livro O Bruno Meu namorado Que vocês já devem conhecer Ele falou que ficou triste Depressivo Quando assistiu Se eu ficar no cinema Na moral Deixa ele assistir Como é antes de você Pra ver como é que ele não vai ficar Morto Morto de tristeza com o livro Né? E ainda botaram no Suncliffe Pra fazer o personagem principal E a mulher lá dos dragões Do Game of Thrones Gente Sério Eu quero até dar uma outra chance Pra autora Porque a escrita da autora Em si É boa A escrita da autora É maneira Mas assim Eu só achei que Pra um livro E principalmente Pra um tema Tão Tão Forte Quanto a questão Do cadeirante Quanto a questão Da pessoa Com deficiência Eu acho que você não pode mostrar Eu acho que é errado Você mostrar Que a pessoa Fica afundada Sabe? Numa depressão sem fim Que a pessoa não quer ajuda Eu acho que Nesses casos O livro Tem uma função fundamental Te mostrar A pessoa Que ela pode buscar ajuda Que ela pode superar isso Sabe? Que ela tá na cadeira de rodas Isso é difícil Isso é muito difícil Mas que tem Pessoas que podem ajudar você Você não pode ficar Se culpando Pelo seu acidente Ocupando a outra pessoa Que de repente Gerou Essa deficiência em você Mas que você tem Você tem uma certa Você tem uma ajuda Não é Você gosta de mim Tudo bem Mas você tem que respeitar Porque um dia eu vou morrer Entendeu? Independente se vai ser Amanhã, depois Ou porque eu quero morrer Eu quero morrer amanhã E eu vou pagar Pra que isso aconteça Entendeu? Então é isso O livro é maravilhoso Eu amei esse livro E se você não leu Eu acho que você tem que ler Principalmente Pelos elogios que eu faço Tá, eu sei que o mundo A gente curtiu Desculpa se você curtiu Se você ficou irritado Com esse vídeo Porque eu falei umas verdades Mas às vezes é preciso falar Né? Eu não partiu E é por isso que a Andressa Está aqui Nesse outro lado Do ringue literário Pra mostrar o lado dela Pra mostrar por que Ela não assistiu o livro Né? E eu tô aqui pra dizer Por que ela não assistiu o livro Né? Esse livro tem que ser lido E eu acho que todo mundo Teria que ler E respeitar a opinião dos outros Entendeu? Não é por causa que Ele fez uma escolha E que a Kael não gostou Que o livro é ruim Eu acho maravilhoso E mostra exatamente isso A mensagem é justamente essa Tipo, respeitar a vontade do próximo E a dor do próximo também, né? As pessoas falam Ai, é lindo Tô chorando Que livro lindo Gente Não é lindo Não rolou a leitura comigo Eu não gostei Mas, enfim Né? Essa é a minha opinião A opinião da Dretta aí Pra mostrar o outro lado da história Então é isso Eu sou o ringue literário É isso E eu espero que a minha discussão ganhe Com certeza Então é isso, gente Eu espero que esse vídeo seja legal Seja agradável É bom discutir livros, né? E se você não leu Agora com essas opiniões diversas Faça você sentir mais vontade ainda de ler E saber qual time você vai seguir Se você vai criticar Ou se você vai gostar E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Falei demais Espero que vocês não fiquem chateados comigo, tá, gente? Não reclama Não coloca Não me xinguem Pelo amor de Deus, hein? Hater e segunda hate Então é isso Até o próximo ringue literário Que a gente vê aqui no canal Do Provo A Leitura Então é isso Um beijo pra todo mundo Não... Ah! Sempre esqueço, gente Não se esqueçam de deixar os comentários Aqui no YouTube Sempre chegam No blog também Curta o nosso homepage Segue no GFC No blog Se inscreve no canal Curte no Twitter E no Instagram É isso Um beijo a todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Então tá bom É isso Um beijo Tchau, tchau